Prantar no quilombo a gente sempre plantou. A gente nasceu, se criou, nosso antepassado sempre plantaram. Nós ainda conservamos essa cultura de não plantar nossos alimentos com agrotóxico. Hoje deixou-se muito de fazer roça pela questão da legislação mesmo. É isso que a gente fica preocupado, porque se nós perdemos a semente que nós temos, depois é difícil. É difícil encontrar para arrumar outra. De mostrar para eles que a gente veio, se criou, a gente veio para ficar e aqui a gente vai ficar e até morrer. A gente não vai sair, independente de tendo licença para roça ou não, a gente luta sempre.